Hoje a gente vai falar de ladrão! E eu não to falando do seu vizinho que rouba seu wi-fi Eu vou dar uma dica Comparam ele com um personagem de desenho infantil Dizem que ele gosta de um negocinho também Ih gente tem que falar o que que é porque senão vão pensar que é droga e vão associar o Aécio Arroda a matéria ai por favor Vou falar com uma pessoa maravilhosa aqui agora hein Esse aqui é bom Qual que é seu nome? Marlon Calma ai não precisa chupar o microfone não tá bom? Olha só Marlon? Você é da onde? Eu nasci em Curicica Curicica? Deixa eu te perguntar Se o Lula for candidato preso você vota nele? Ah sei não cara Sabe não? Sei não Mas por que você não sabe? Não sei Não tem nem a sua resposta pra te dar Sabe ainda tá decidindo né? Não eu voto é no Dr. Ray Consciola meu nariz Tá precisando mesmo E você? Eu o que? Eu não votaria Você tem quantos anos? Não eu não votaria É de idade tá? O que? Oi? Eu tenho 19 19 e você? Eu não sei 20 Ah não eu tenho 20 Ah não era isso mesmo Você não sabe? Não mas como assim? É porque eu não sou confusa então ainda tem que... Se o Lula virar um candidato preso você vota nele? Eu voto na cara dele Ai que delicia Por causa de que? Porque ele é um filho da puta Se o Lula virar um candidato preso você vota nele? Não Voto, voto sempre Vota mesmo? É gente boa ele É gente boa? Mas você tá correndo porque vem aqui terminar de falar comigo Vem cá Ah então tá bom tchau Você acha que essa musiquinha por exemplo Lula Ladrão Roubou Meu Coração Você acha que ele roubou pra ele mesmo? Roubou pra dar pra uma outra pessoa? Como é que é? Pra ele e pra ele e pra torta deles também A música Lula Guerreiro Não se abaixe pra pegar o sabonete no chuveiro Você acha que isso ai tem alguma coisa a ver agora? Tem Tem... Ele... O chuveiro que ele rouba Roubou Ele rouba É verdade O chuveiro tem tudo a ver mesmo Ele rouba Tá? Tá bom Se o Lula virar um candidato preso você vota nele? Se o Lula virar um candidato preso você vota nele? Isso E aí talvez sim Talvez sim Talvez não Talvez sim Talvez não Talvez sim Talvez não É um caso a pensar Ainda a pensar? Você acha que ele roubou ou não roubou? Ele fez a parte dele Talvez sim Talvez não Talvez sim Talvez não Não pensei ainda em quem eu vou votar Não analisei as propostas dos outros candidatos também Então Nem questão do Lula Não parei pra pensar nisso Você acha que tem prova contra ele? Não tem? Como é que é? Colega eu nem vejo jornal Só vejo por alto assim passando Aí não sabe de nada Não sei de nada Quem que você acha que vai comandar as facções lá no presídio primeiro? Nem o Lula ou o Beramar? Lula 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 Muito Gente Polêmica Filma ela aqui Dá um close Se o Lula for um candidato preso você vota nele? Não Não? Quer ajuda aí? Não pra você não Eu empurro aqui atrás, quer que eu empurra atrás? Não, não, não Filma isso aí e manda pra Globo, isso é o país que a gente não quer Filma isso aí e manda pra Globo, isso é o país que a gente não quer Manda pra Globo Aqui, deixa eu fazer uma pergunta É o país que a gente não quer, o cara que a Globo botar isso na televisão Calma aí, você tá muito nervoso, calma aí Olha só, se o Lula, se o Lula for um candidato preso você vota nele? Voto Voto mesmo? Voto, com certeza Isso porque ele tá reclamando Olha só, mas você acha que tem prova, não tem pra ele tá prova, como é que é? Não tem prova nenhuma, isso aí foi tudo armação, pô Não, pera aí só um instante aqui Aqui ó, se olhar pra cá, pra ler em casa, isso aí é o processo, é o processo dele O senhor pode levar aqui ó, pode levar Eita, pode levar aqui ó, leva aí Tá bom, tchau Se o Lula virar um candidato preso, você vota nele? Voto Sério mesmo? Sério E outra coisa, você acha que quem vai comandar as facções primeiro agora no presídio? É o Lula, é o Fernandinho Beramar ou é o NEM? O Lula É o Lula? É Ah, isso aí, você ainda vota nele, né? É Se o Lula for um candidato preso, você vota nele? Voto, voto Vota nele? Voto Por que de que? Porque eu não votaria Não Não vota nele? Ele tem que ser preso e ficar na cadeia o resto da vida e penando E ficar preso pro resto da vida pra prender e não roubar os outros Então tá bom, então tchau hein Pra você que apoia bandido e perde o fim da polícia, eu tenho uma invenção O dia que você for roubado pelo bandido que você apoia Você pega esse negócio aqui ó Pega um negócio desse aqui Segura aqui pinto Aí você pega a lanterna Aí você faz esse sinal aqui pro céu Você vai tá vendo aí na tela Se o Batman não aparecer, é sinal que você se fudeu Preromancer Tá bom Preromancer Se inscreva no canal e ative o sininho.